Avião novo na praça, Gisele Bündchen, modelo brasileira, entrando no The Circus. Que idade você tem? 15. Ninguém acredita. Você se sente menina ou mulher? Eu não sou aquela mulher de nem de 20 anos, nem de 15, eu sou aquela de 18 da metade. Você quer um dia casar, ter filhos, essas coisas todas? Eu pretendo casar, pretendo ter filhos. Você vai casar com Véu e Grinaldo? Com quem? Véu e Grinaldo. Com Véu e Grinaldo, com certeza. Eu sou uma história mulher, né? Casa de branco na igreja. Me diz uma coisa, se eu disser a você que você é a mulher mais bonita do mundo, como é que você acha? Eu vou ficar morrendo de vergonha, não vou falar nada. Eu só vou ficar assim, meio envergonhada, talvez vermelha, não sei. Muito obrigado e muito boa sorte na sua carreira.